Inscrito Venglorioso, dá like antes do vídeo carregar. Seja Venglorioso você também, desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Se for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações no sininho aqui embaixo para não perder nenhuma novidade. Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Venglory. Pessoal, é o seguinte, o Venglory anunciou agora há pouco o novo teaser de um futuro novo herói do Venglory. E publicaram a seguinte frase, você não pode lutar com o que não pode ver. E nessa frase tinha anexado um vídeo mostrando o teaser desse novo herói, confere aí. Bom pessoal, seguinte, vamos falar do teaser primeiramente. Como foi mostrado, o herói tem olhos diferentes de um personagem humano. Então já está na cara que será uma nova criatura no Venglory. E ele também está saindo, está escondido nos matos. Então podemos entender aí que será um futuro jungle. Isso me deixou muito feliz. Essas duas notícias aí. Primeiro é por ele não ser humano, e sim uma criatura aí com poderes. Finalmente uma criatura e melhor ainda, será um jungle. Chega de tanto lane, quero mais jungles nesse jogo. E teremos aqui um jungle de raiz, uma criatura bacana. Agora vamos falar aqui a respeito da frase que foi publicada. Você não pode lutar com o que não pode ver. Bom, já deixou na cara aí que uma das habilidades, ou talvez a principal habilidade desse herói, vai ser ficar invisível. Mas eu acredito que não seja a mesma habilidade aí da Kestrel ou do Tark. Eu acho que vai ser algo mais impactante aí no jogo. E que vai ter grande importância no desenvolvimento, na gameplay desse herói. Talvez seja a principal habilidade dele se manter invisível. Ou quem sabe até uma passiva, que ele se mantenha sempre invisível quando não estiver atacando ou algo assim. Bom, só teremos mais notícias ou confirmações dessas suposições assim que o Venglory divulgar mais informações sobre esse herói. Fique tranquilo que assim que tiver mais informações, irei passar aqui pra vocês no canal, beleza? Então é isso pessoal, o vídeo de hoje foi bem curto. Foi mais pra trocar uma ideia aqui com vocês em relação a esse teaser e essa frase. Por favor deixem suas opiniões aqui embaixo, eu quero saber o que vocês acharam disso aí. Qual a opinião de vocês e sugestões do que poderá ser esse novo herói e suas habilidades. E claro, não se esqueçam de deixar o seu joinha aí, isso é muito importante pra mim e é o que me incentiva a produzir mais vídeos. Então vamos tentar chegar a 600 likes nesse vídeo, beleza? Só lembrando que amanhã tem vídeo novo, vou botar a rotina normal. Fiquei 3 dias sem publicar vídeos, mas foi complicado aqui no meu trabalho, no meu emprego. Tive vários imprevistos, mas amanhã tem vídeo novo e vamos voltar à rotina normal de vídeos todos os dias, beleza? Então nos vemos amanhã, meio dia e meia. Abraço, tchau!